Então a 99 promete colocar patrulha para proteger os motoristas e passageiros durante uma viagem Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japão Meu nome é Luiz Atada e sou motorista de aplicativo atuante da cidade de Mogi das Cruzes Há mais de 3 anos e meio e posto muito conteúdo relacionado a vida cotidiana de um motorista de aplicativo Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados a questão financeira e ao desenvolvimento pessoal Bom gente, então é isso mesmo que vocês ouviram A 99 anunciou que vai colocar patrulha tanto de carros como motos e vai acionar a polícia também quando for necessário Para dar mais segurança para os motoristas e também para os passageiros Então vamos ver aqui, eu peguei uma matéria no site da UOL e vou mostrar aqui para vocês E vou deixar o link na descrição do vídeo também para vocês acessarem, beleza? Então vamos lá, a matéria é na UOL, tá assim ó Vou colocar aqui na tela para vocês Aí no texto tá assim O aplicativo de Corridas da 99 anunciou nesta semana um recurso para aumentar a segurança das corridas Chamado de Patrulha 99 Ele envia veículos de suporte para proteger qualquer corrida em caso de emergência detectada pelo algoritmo do APP O serviço vai enviar equipes especializadas como motos ou carros em casos em que o aplicativo detectar risco de segurança Como por exemplo uma parada mais longa, um trajeto acima do tempo previsto ou até mesmo desvio do percurso original Por enquanto a 99 diz que a funcionalidade está presente em São Paulo e no Rio de Janeiro Além de estar em fase de implementação nas demais cidades do país Vamos lá então Quando a patrulha da 99 é acionada para se dirigir até o local Ao mesmo tempo a central de segurança da empresa chama a polícia A 99 diz que o atendimento aos passageiros e motoristas será realizado sempre com respaldo da equipe policial E caso haja necessidade mais serviço de emergência como ambulância, bombeiros ou ambulância podem ser acionados O aplicativo detecta problemas através de um sistema de monitoramento em tempo real da empresa Que com a ajuda de inteligência artificial fica alerta para padrões de comportamento que podem sugerir um problema de segurança em uma viagem Além disso a 99 destaca que possui câmeras instaladas em diversos veículos parceiros Há também um botão físico de segurança localizado em posição sigilosa dentro do carro Podendo ser ativado a qualquer instante Ele conecta diretamente com a central de segurança da empresa Então aqui continua o texto, depois vocês pegam e continuam lendo o texto Aqui já dá para entender bastante porque aqui já vai falar sobre a câmera Sobre outras implementações que a 99 fez no ano passado Então gente, esse botão de segurança, quem tem é quem instalou a câmera de segurança da 99 E aproveitando esse momento quero pedir aí a colaboração e a participação de vocês Coloquem no comentário o que vocês acham da câmera da 99 Quem utiliza, se já precisou utilizar esse botão, se realmente é eficiente E um outro detalhe também é se vocês já receberam a notificação da 99 relacionada a essa patrulha que está sendo implantada Bom, eu achei interessante, achei bacana Pelo que a gente vê nos anúncios dos aplicativos A 99 trabalha forte também na questão da segurança E ela vem mostrando mais ferramentas até do que a Uber Já tem aquela questão da área de risco Tem uma coisa muito legal que a 99 faz quando a gente inicia a corrida É que fala que a corrida está sendo monitorada em tempo real E ela fala, se você deixar a voz dela um pouco alta Eu sempre deixo, porque daí o passageiro escuta que a corrida está sendo monitorada Esse eu acho legal E também a questão do destino final, 99 mostra, área de risco Então eu acho isso bem bacana Essa questão da patrulha, se realmente funcionar Conectar a polícia, ter realmente essa patrulha para ir atrás dos motoristas Eu acho bem bacana, bem legal Na prática a gente vai ver se realmente isso funciona Porém, nunca deixem de vocês mesmos cuidar da questão da segurança E não ficar dependendo de segurança pública E nunca ficar dependendo também da 99 Até porque, por mais que tenha esses artifícios Se o bandido te pegar, se o bandido fazer alguma coisa Não dá tempo, gente Não dá tempo de fazer nada Não dá tempo de socorro chegar Não dá tempo da polícia chegar Então, mesmo tendo todos esses artifícios Procure sempre fazer os seus filtros Na questão da avaliação, na questão do local de embarque Na questão do local de desembarque Porque a 99 mostra Continuo fazendo dessa forma Porque nós mesmos temos que nos cuidar A questão da segurança Mas, é uma novidade bacana que a 99 traz Tomara que dê certo Tomara que chegue para todos os motoristas Para todas as cidades Para que assim, cada vez mais Venham diminuir os incidentes que acontecem Com os motoristas de aplicativo Eu fiz esse vídeo rápido Só para trazer essa informação para vocês Fiquem alertas aí As notificações no aplicativo Para a gente poder estar avaliando Para a gente poder estar acompanhando aí O desenvolvimento desta nova ferramenta Tomara que dê certo Tomara que chegue para todo mundo Não é isso? Muito obrigado para vocês que acompanharam esse vídeo até o final Se você gostou, já sabe Deixe o seu like Para que o YouTube entenda como um conteúdo relevante Divulgue para mais pessoas E se você puder, compartilhe esse vídeo com seu amigo No seu grupo de WhatsApp Ou na sua rede social E se caso você não for inscrito Já se inscreva agora mesmo E deixe o sininho ativado Porque toda vez que eu postar um vídeo novo Você será notificado em primeira mão Então é isso Mais uma vez Muito obrigado Um ótimo descanso Para quem está em casa descansando E um ótimo trabalho Para quem está na rua Na luta no seu dia a dia Que você chegue em casa Com muita segurança Com saúde Com alegria E sempre, claro Com muita gratidão no seu coração Tá bom gente? Um grande abraço Fiquem com Deus Excelentes dias e dias a todos E até o próximo vídeo Fiquem com Deus ترجm increasing Tchau 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 Tchau.